E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, eu não vi tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, vou comentar um pouco sobre o FPS do novo CSGO, né? Do Counter Strike 2, pra quem não sabe já foi lançado, certo? E está em fase beta. A gente vai comentar um pouco sobre isso, então galera, não esquece de se inscrever no canal. A gente vai ver um teste da RTX 4090 de 24 GB. É a placa mais top do momento no CSGO 2, beleza? Vou até soltar aqui o vídeo que a gente vai comentando o que for te comentar, tá bom? Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no K-Drop pra ganhar skins no CSGO, sempre, rapaziada, coloca o promo code DNXCSGO pra tá ajudando a lenda, mano. Porque, pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube. E, mano, pra vocês terem ideia, mano, isso daqui foi tudo usando promo code DNX, ganhei P90, ganhei até que 9. Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí e também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo o sorteio dessa faca aqui, muito magnífico. Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Como vocês podem ver, ele deixou o jogo todo no máximo e eu também já deixo o meu jogo no máximo, sabe, rapaziada? Porque quando você abaixa o gráfico do CSGO 2, mano, fica extremamente ridículo, tá, galera? Como vocês podem ver, fica muito bonito. Eu, assim, pelo menos achei que fica muito bonito. Mas olha a taxa de FPS, galera, lá em cima. 162, 203, 255, 254. Mano, pra placa de vídeo que ele tá colocando em uso, eu acho que tá sendo muito, né, pouco, né? Mas tudo bem. E como vocês podem ver, ela tá sendo usada 85%, entendeu? 84, 85. Então tá sendo utilizada muito bem. Não tem como utilizar mais que isso de uma placa. Talvez até tenham, se forçar ela. Como muitas pessoas estavam falando, isso é muito importante a gente saber. Muitas pessoas comentaram sobre quantos gigas seria usado numa memória RAM. Assim, quantos gigas que precisaria pra rodar o CSGO 2. Como vocês podem ver, aqui nessa parte de cima aqui, ó, não sei se é porque tem limite pra usar, né? Mas como vocês podem ver, tá usando 9.600 e pouquinho megas, né? E o que que ele tem de RAM? Ele tem de RAM 16GB, certo? Mas é assim, rapaziada. Então, aí que vem. Será que você vai precisar de usar isso tudo? Não. Por quê? Porque basicamente ele tá jogando no máximo. Então ele usa mais memória RAM. Mas mesmo assim, rapaziada. Vou fazer o teste pra vocês aqui no canal, tá, galera? Pra gente testar da forma melhor possível. Mas como vocês podem ver, mano, tá muito, assim, pesado o jogo. E se a Valve não melhorar essa fita, mano, o trem vai ficar ridículo, tá, véi? Pela essa config aqui, mano, o CS deveria estar pelo menos rodando, nem que seja no máximo, 400, 500 FPS, véi. Sério, sem brincadeira, véi. Porque no CSGO 1, essa config aqui estaria rodando no mínimo, no mínimo, mil e pouca FPS, véi. Sério, sem maldade. Ah, é claro, Danny, o jogo é novo, etc. Sim, eu entendo essa parte. Eu entendo isso. Essa configuração, galera, vocês não têm noção. Uma placa dessa, um i9 ainda, tá? Essa configuração, ela deve estar em torno de mais de 30 mil reais, mano. Mais de 30 e poucos mil reais. Um PC desse, entendeu? Olha lá, olha quanto de RAM que tá usando agora, véi. Meu amigo, tá usando quase 12, véi. Meu Deus do céu, véi. Tudo bem, tudo bem. Tá vendo? Olha pra você ver. O CSGO daqui a pouco vai pedir 16GB de RAM de requisitos mínimos. Deu me defender aí. Eu acho que com a atualização, vai ter atualização. Então, a gente não pode falar muito. Com essa atualização, comenta aqui o que os senhores esperam que possa chegar dessa nova atualização. Eu creio que possa chegar uma otimização pro jogo. Pra quem não sabe, eu já fiz o teste e comprovei que quando o senhor abaixa os gráficos do CSGO, mano, fica muito feio, rapaziada. Sério, véi. Não tem base, rapaziada. Não gostei, não achei legal. E ó, uma coisa aqui que a gente pode notar. Eles mantiveram, mantiveram total a fita do processador, mano. Por isso que eu tô falando, galera. Pode ser um pouco disso, tá? Pode ser um pouco disso. Pode ser por isso que o CSGO está mais pesado. Eu falei nos meus últimos vídeos de CSGO. Eu tava comentando, né? Sobre como que seria o CSGO 2. Que ele ia rodar com muito mais desempenho. Muito mais FPS. Justamente pelo processador. Como vocês podem ver ali, ó o uso do processador. Tá 14%. Tá menos que a metade. Ele, galera, era pra estar usando pelo menos os 50, 60%. E na minha conspiração desse último vídeo, Era que o processador utilizaria muito mais. E isso automaticamente mais desempenho no CSGO. Capaz que eles melhoram isso. Capaz que eles melhoram isso. Então a gente tem que aguardar pra gente saber como é que vai funcionar. Sinceramente, véi. 4K, pá, beleza. Mas, mano. Sei lá, véi. Tá muito estável, rapaziada. Tá muito instável, véi. O jogo, galera. Comenta aí o que vocês esperam da nova atualização do CSGO 2. E eu espero a otimização. Não vou mentir pra vocês. E eu sei lá, viu, rapaziada. Vai ficar mais ou menos nessa média aí, galera. E eu não vou atrasar o lado de vocês, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, rapaziada? Se vocês quiserem assistir o vídeo completo, É no canal do 1050Ti, tá bom? Mas é mais ou menos isso. O teste dessa placa de vídeo aqui, resumidamente, Mano, tá muito pesado esse CSGO, rapaziada. Não tem cabimento. Esperamos mudanças. Se não tiver mudanças, infelizmente, a gente vai ficar rodado, né? Mas vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui. Fui. Fui.